Aqui fazendo um novo vídeo Não sei porquê Eu vim no shopping Mas fiz um vídeo, vou postar Mas tá, já postei Esse aqui já é outro Mesmo um dia, esse dois vídeos E eu vou tentar vir aqui um pouco Tomar o meu sorvete Só um pouquinho Olha como eu estou chique Linda, maravilhosa Estão servidos Até a próxima Tchau Oi É que eu estou tomando sorvete agora Viu Vou sentar aqui um pouquinho Já andei demais, tomar aqui meu sorvete Eu apisei um vídeo Fazer dois vídeos, né Mas esse aqui Eu vou postar Um outro dia Mas no mesmo dia Tchau Rosanina Leite Nome do meu canal Se inscreva Deixe meu joinha E ativa o sininho Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau